Salve, salve aí galera, beleza? Hoje a gente vai fazer um portrait, ó, tirei o decalque aqui Daí eu vou passar algumas paradinhas assim de aplicação, degradê E passagem de cor e tal, tom sobre tom, tá ligado? Vou passar algumas dicas aí desse realismo de hoje Aqui eu optei por tirar o decalque na mão Por a imagem e resolução não tá tão boa Daí na impressora não fica tão bom Aproveitar a parte mais prana aqui A gente vai fazer aqui na panturrilha Mas daí bem ondulado Eu acho que o rosto ia ficar muito curvado assim, tá ligado? Então optamos pela parte mais prana aqui Fazer uma marcaçãozinha nas letras E aí já começar a pintura ali Agora eu vou começar a marcaçãozinha da corrente aqui E aí a gente já vai pra pintura Onde é escuro ali, ó O pretinho lá eu aplico o preto mesmo, tá ligado? Porque é isso daí que vai dar bastante contraste com as cores Tem muita gente que tem medo de aplicar o preto Daí no final da tatu não tem aquele contraste assim Fica tudo meio opaco, meio claro Então sem medo de aplicar o preto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Aqui já estou fazendo as sombras e tentando ser o objetivo de deixar prontas essas sombras para não precisar passar em cima dela no tom certo. Alguns lugares tem que ir mais leve para dar sombrinha. Onde aplica mais leve com certeza vai um outro pigmento junto em cima, por isso que tem que ser mais leve. Tchau, tchau. Tchau. Fazer essa linha da boca. Só os cantinhos que é mais escuro. Levezinho aqui, só para fazer uma sombrinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 A definição do poço. É a alça bastante alta. Vamos escuros aqui, fazer a definição do nariz. Amém. Fazer uma linha aqui, porque o fundo vai ser escuro. Eu posso colocar uma linha. Definição 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 O olho pode riscar a parte de cima tranquilo que normalmente ele é bem escuro, tem os cílios e tal, é mais grosso e tal. A parte de baixo tem que ter muito cuidado que normalmente é só uma sombrinha. Amém. 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 Já marquei a sombra ali Vou botar um marrom Vou botar um marrom A profundidade dos olhos Normalmente é onde os caras Têm medo de pôr preto Misturado com o marrom Eu vou pôr mais preto Para ficar bem Bastante profundidade Depois bastante contraste O ar não precisa ser chapadão O cara tem que se ligar bastante O que pede ali na imagem Porque as vezes o cara Se confunde com uma sombra Daí acaba perdendo a imagem Original de como era Perde a definição da pessoa Cor sombra na parte de cima dos olhos Fazer uma definiçãozinha do cabelo Para dar mais contraste A gente consegue Ter uma visão melhor Perde a definição do cabelo Eu gosto de cuidar bastante da definição Não ficar aquele bagulho muito igual Entendeu? Eu gosto de ter volume mesmo 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 Deu bastante profundidade Não pode ter medo de aplicar a cor Aqui é uma tinta em cima da outra Eu tinha feito uma base marrom Só que eu achei meio claro Então vou dar um leve tonzinho Esfumaciando como se estivesse fazendo sombra com cinza Aqui para baixo eu não posso mexer muito Porque já foi feito há um tempinho Então não é legal ficar mexendo Foi o seu objetivo Fez, já era Nossa, a sombra aqui mesmo Eu já mexi umas duas vezes Então não é interessante não ficar mexendo aqui mais É só isso aí mesmo É só isso aí mesmo É só isso aí mesmo Por isso aí Por isso que às vezes o medo de aplicar um pigmento e tal Acaba te impedindo Machucando muito a tela Então a ideia é ir sem medo Já fazer definitivo Ó, fiz o olho agora Com a magno e tal Agora eu vou dar uma esculpidinha com a agulha de traço Porque que nem eu falei Eu gosto de definição Então eu vou pôr mais definição Então eu vou dar uma esculpidinha com a agulha de traço Eu vou dar uma esculpidinha com a agulha de traço Eu vou dar uma esculpidinha com a agulha de traço Eu vou dar uma esculpidinha com a agulha de traço O azul O azul Fazendo umas definições aqui com o Magnum também. A CIDADE NO BRASIL Música A Tatu Realista tem que ser totalmente preenchida de pigmento. E raramente, uma dica interessante também, tipo o brilho do nariz ali e tal. Cara, é muito raro pôr um branco direto ali. Sempre vai uma base primeiro. Um tom um pouco mais pele. Pra depois o branco em cima desse tom. Pra poder dar esse efeito natural assim do brilho na pele. Porque quando a pele brilha, na real tem um tom de pele embaixo. Não é totalmente branco. Então você nunca deixa espaço pro branco. Só tipo o olho, em alguns lugares assim, o brilho do olho e tal. Deixa espaço aí mais. Música Música Esse branco da testa mesmo, ele não vai ser somente branco puro. Ele vai ter uma base ali um pouquinho mais forte que o branco. Tom de pele. Pra depois o branco em cima. Nem que essa base seja bem fraquinha. Só pra não ficar branco branco. Música Olha o tom escuro um pouco aqui, ó. Tem um leve clarinho aqui do lado. Posso ir lá com esse mesmo tom que eu tô. Pôr o branco. Misturar a tinta. Vai ajudar a clareadinha nesse canto. Música Dá uma formada. De massa facial. Essa parte da testa aqui, ó. Da sobrancelha, ó. Tem uma parte brilhante ali branco. Mas não é totalmente branco. Então eu vou aplicar esse tom de pele. Música Depois eu vou aplicar em cima. Música 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 Ó, isso daqui é interessante, ó. Aquilo que eu falei. Tem a camada de tom de pele. E depois o branco por cima, ó. Pra dar mais luz. Música Mas isso é o tom sobre tom. Música É uma tinta em cima da outra. Música Música A maioria das vezes é isso que acaba machucando a pele. Por isso tem que ser bem sutil. Música Fiquei um pouquinho com a agulha magna. Depois eu vou fazer com a agulha de traço alguns apanamentos. Música Tudo onde eu encontro faltando tinta. Música Eu aplico mais tinta. Música Porque o realismo é todo preenchido. Música 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 Amém. 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 Para os brilhos brancos. E é muito importante. Amém. Dá mais definição. Que é o que eu sempre curto. Trabalhar. Bastante definição. Amém. Música Brilho no olho. Nariz. Alguns lugares bem de levezinho. Alguns lugares exigem um pouquinho mais pesado. Para destacar mesmo o branco. Mas alguns lugares bem de levezinho também. Só para dar um brilhinho. Música 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 Olha o brilho do olho. É só um branquinho de leve. Não precisa preencher toda a parte do olho de branco. Porque nem assim. Real ele. Só tem um brilhinho branco. Música 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 Olha o olho. O nariz. Olha. Que diferença que deu. Música Olha. Aqui eu preciso de branco de levezinho. Então. Faz o branco bem de levezinho. Música 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 Amém. 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 E mesmo nesse branco do cabelo, não deixei espaço para o branco. Estou aplicando por cima da cor que eu fiz. Para dar esse brilho mais natural. Pode notar que ficou suave branco, não ficou pesado. Aqui embaixo eu optei por um fundo mais escuro. Porque a imagem é clara aqui, a parte de baixo. Camisa cinza. Então se eu for um tom claro, a camisa vai misturar com o tom do fundo. Então tem que ser um tom que traga a tatu para frente. Aqui eu vou começar com o escuro embaixo. Eu vou clarear aqui em cima por causa do cabelo escuro e tal. Daí dá um contraste legal. Eu vou clarei aqui em cima. Eu vou clarei aqui em cima. Eu vou clarei aqui em cima. O preto, eu sujei de verde. Ficou preto com verde. Aí eu estou passando ele mais raro. Deixei bem falhadão nessa quebra aqui. Mais um pouco de verde. Só verde. Só verde agora. Está meio sujo ainda. Dá para pegar essa beira aqui. Um pouco em cima do preto. Já vou dar mais uma rarada nesse beira aí. Está meio ralão. Agora vem com verde mais puro. E mais denso. Agora um verde mais puro aqui. Aqui bem denso. Até aqui com machadinho aqui fora. Eu faço mais rápido. Mas daqui mais denso. Depois que a tinta estiver bem selada. Ela não mexe não. Não suja uma outra não. Mas não vai ficar também aplicando ali. E mandando em cima né. São pessoas notas. Tem que cuidar. E aí. E aí. Tchau. E aí. E aí. O que é isso? Então aqui ó Depois de uma semana A gente colocou um plástico 24 horas Trocamos Daí colocamos o outro E ficou 6 dias Vamos tirar ele aqui Pra ver o resultado final da tatu Nem eu sei Ela tira assim Ela fica assim meio abraxenta Mas o limpando já resolve E aí Abertura